Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou A CIDADE NO BRASIL